A partir de agora você vai ouvir o expositor da palavra de Deus, pastor Luiz Mendes. Preciosos ouvintes, a paz bendita do Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja com todos. A opressão é a presença de demônios em determinado ambiente. Eles invadem determinado local e o tornam pesado, carregado. Os demônios acediam as pessoas que moram ou frequentam o lugar, fazendo pressão sobre elas. E muitas vezes levando-as à depressão. Mas essa invasão só ocorre com nossa permissão ou com certos tipos de conduta que os atraem. Certos lugares são focos de demônios. Basta que entremos em regiões de boemia, prostituição, redutos de crime, para sentirmos o ar saturado deles. Também locais onde funcionaram centros espíritas, lares onde impera a desonestidade, onde os familiares vivem contendendo, agredindo-se com o uso de palavras que já têm caráter amaldiçoador. Desgraçado, safado, peste, praga, danado, atentado. Mesmo onde moramos, pode haver opressão. Há famílias que, toda vez que estão juntas, falam mal dos outros, difamam. São lares onde as palavras são muito mais instrumentos de destruição do que de edificação. Esse tipo de conduta é um convite a demônios. É onde se sentem bem. Palavras negativas, queixosas ou lamurientas, também dão lugar à opressão demoníaca. Muitas vezes, fazemos certas declarações que não são verdadeiras. Não tenho nenhuma capacidade. Sou muito infeliz. Nasci para sofrer. Ninguém gosta de mim. Sou um caso perdido. Deus tem um propósito para cada pessoa e provê a capacidade necessária ao seu cumprimento. Opressão é, pois, pessoas e demônios convivendo no mesmo ambiente. Dividindo o mesmo espaço. Deus não nos criou para vivermos oprimidos e derrotados. Palavras positivas, amorosas de fé, de confiança em Deus, liberam o poder divino para desfazer a opressão do diabo. Está escrito na primeira carta de Deus, capítulo 3, versículo 8, que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se a opressão é a opressão de demônios em torno de uma pessoa, a possessão é a presença de um ou mais deles dentro da pessoa. A opressão opera de fora para dentro, já a possessão de dentro para fora. Exemplo de possessão, aquele endemoniado, cadareno. Isso está em Marcos, capítulo 5. É muito importante isso que vou dizer-vos. Há demônios que marcam território. Há demônios que marcam território. Ouçamos o que está em Marcos, capítulo 5, versículos 9 e 10. Jesus perguntou para aquele demônio, Qual é o teu nome? E respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Capitaram? Os demônios rogaram a Jesus para que não os enviassem para fora daquela província. Eles haviam marcado aquele território. Não sei se vocês já perceberam, região boêmia, região de barzinhos, frequentados por mulheres de short, homens de bermuda, mesas com latas de cerveja, som muito alto, perturbando até a vizinhança, motoqueiros empinando moto. É exatamente um território marcado pelos demônios. O ar é saturado. Há demônios ali. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus guarde a cada um pelo seu santo e bendito poder. Um pastor amigo contou-me que certa vez levaram à sua igreja uma moça endemoniada em busca de socorro. Durante três dias, oraram e tentaram expulsar os demônios. Cansado, barba por fazer e perplexo ante a resistência dos demônios, o pastor sentou-se ao pé da cama da moça, meditando sobre a situação. Era um fato inédito em seu pastorado. Jamais encontrará tanta resistência nessa área. Toda a sua experiência ministerial for a vã. Depois de tanta luta, a moça ainda estava possessa. Ainda pensativo e tentando achar a solução, levantou os olhos, fixou-os na mãe da moça que estava em pé ao lado da cama. Sua afeição raivosa, carrancuda, chamou-lhe a atenção. Será que a mãe tem alguma coisa a ver com o caso da filha? Pensou. Então, o Espírito Santo o induziu a dialogar com ela. A senhora vive bem com sua filha? Não, respondeu a mãe. Qual o problema entre vocês? Ela é estúpida, vagarosa e muito preguiçosa. A senhora pode explicar melhor? Dar um exemplo? Claro, respondeu a mãe. Eu podia dar muitos. Na semana passada, esta menina passou dos limites de minha paciência. Quando ela voltava do estábulo com o latão de leite cheio, descuidada como sempre, tropeçou num calho, largou o latão e todo o leite derramou-se. Viu que falta de responsabilidade? Fiquei com tanta raiva de ter perdido o leite que gritei para ela, sua burra, preguiçosa, o diabo que te carregue! O pastor discerniu imediatamente a razão da possessão. Na frase dita pela sua mãe, naquele momento de raiva, estava a chave do problema. Agora ele sabia como proceder. Convidou, então, a senhora que sentasse junto dele e, com autoridade, explicou-lhe, passo a passo, o mal que ela fizera, mesmo sem intenção, entregara a filha ao diabo. E agora? Como livrar minha filha dessa maldição? Perguntou a flita. A senhora tem de quebrá-la com suas próprias palavras, renunciando e desmanchando o pacto que fez com o diabo. O senhor pode me ajudar? Claro que sim, concordou. Então, o pastor ensinou-a a orar, quebrando a maldição. A maldição foi quebrada. Em seguida, o pastor orou, libertando a jovem. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do senhor! Toda palavra de caráter amaldiçoador será desfeita, será quebrada pelo poder do nome de Jesus Cristo, o nome que é sobretudo o nome. Amém!